Paz e bem Para uma data tão especial como essa As mães As mães, todas as nossas bênçãos As mães, um poema E um poema de Mário Quintana Mãe, são três letras apenas desse nome bendito Também o céu tem três letras e cabe o infinito Para louvar nossa mãe, todo o bem que se disse Nunca há de ser como o bem que ela nos quer Palavra tão pequenina Bem sabem lábios meus Que és do tamanho do céu E apenas menor do que Deus A todas as mães Pela nossa imensa gratidão Pela vida que nos deu A mãe biológica A mãe adotiva A mãe escolhida A mãe emprestada Aquelas que são mães Aquelas que serão mães E aquelas que foram mães Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Paz e bem Que a Virgem Maria Abençoe todas as mães Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus